A maioria dos buracos negros de origem estelar que conhecemos puxa material de uma estrela próxima. Ao entrar no buraco negro, o material é ionizado e suas cargas aceleradas emitem raio-x, o que facilita a detecção do sistema por astrônomos. Buracos negros que não têm uma vizinha de quem roubar matéria quase não emitem radiação e são chamados dormentes. Foi um desses, com 33 vezes a massa do Sol, que a missão Gaia da Agência Espacial Europeia descobriu na Via Láctea e chamou de Gaia BH3. Até então, buracos negros estelares tão grandes só haviam sido detectados em galáxias distantes. A formação do outro tipo mais famoso de buraco negro, o supermassivo, ainda é objeto de muita discussão. Para os de origem estelar, a teoria mais aceita é a seguinte. Após uma supernova, se o núcleo que sobrar tiver mais de três vezes a massa do Sol, ele vai se compactar até sua gravidade ser tão forte que nem a luz escapará. Ou seja, será um buraco negro. Se for menor do que isso, virará uma estrela de nêutrons. Em geral, os buracos negros estelares têm cerca de 10 vezes a massa do Sol. A origem de um com 33 vezes a massa do Sol é difícil de explicar, já que para uma supernova perder matéria para o meio interestelar e ainda manter tanta massa, ela precisaria ser de um tamanho absurdo. A descoberta do BH3 traz novos desafios e possibilidades para a compreensão da formação desses objetos celestes. Te conto na parte 2 do vídeo.